Veneza acolhe os trabalhos dos 120 finalistas da Arte Laguna Prize, um concurso internacional de arte contemporânea que reúne todas as formas de expressão artística, da fotografia ao vídeo, passando pela escultura e desempenhos teatrais, para ver no NAPR Senel e Norte até ao dia 24 de Abril. Em Sarajevo, o público pode embarcar numa viagem através dos Balcãs. Esta exposição no Infocenter da União Europeia leva os visitantes a descobrir e explorar a riqueza cultural desta região do Velho Continente. O evento, baseado na banda desenhada do belga Nicolás Vieres, pode ser visitado este fim de semana. O Museu do Prado em Madrid celebra o seu bicentenário com uma exposição especial do suíço Alberto Giacometti, composta por 18 esculturas e dois quadros. As obras estão expostas juntamente com a coleção do Museu dos Mestres dos Séculos XVI e XVII, para ver até 7 de julho. O Museu do Prado em Madrid O Museu do Prado em Madrid ής de Lisboa